Parabéns aí ao Dourado e que mantém o foco para ir em busca do acesso, né? Agora só faltam dois jogos para subir. Segundo colocado do grupo Belco, ia bater a mais quatro jogos nessa primeira fase para definir sua colocação final, que será decisiva aí para saber o adversário através do cruzamento contra os quatro melhores da chave A. Bom, e o Luverdense, hein gente? Cada vez aí o time de Lucas do Rio Verde vai se afundando mais. Agora perdeu para o Volta Redonda, fora de casa, caiu para a sétima colocação e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Situação cada vez mais delicada. O Luverdense foi à Volta Redonda no Rio de Janeiro, no Raulino de Oliveira e tomou dois do Volta. Daniel Felipe abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, um a zero o voltaço. E aos quarenta e quatro minutos, o mesmo Daniel Felipe fez o segundo. Placar final, Volta Redonda a dois, Luverdense zero. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto